Link, vamos ver como é que tá o pessoal lá na Cidade Nova? Bom dia, gente! Então, a gente vai estar aqui na Rede Massa, já está montada no Colégio Estadual Interroxo, na região norte de Foz do Iguaçu. E daqui a pouquinho nós vamos avaliar uma distribuição de brindes também, né? Como estes aqui, no projeto Conectando a Massa, esses computadores. Além deles, também haverá máquina de postura e, inclusive, um aparelho de som para carro. E o público aqui atrás já começa a demonstrar toda a animação, né? Já que daqui a pouquinho eles vão acompanhar tudo isso ao vivo. E o programa Destaque vai ser transmitido aqui para todo esse público pelos talões que já estão instalados aqui. Grazi, eu volto ao vivo a qualquer momento com mais informações aqui do meu bairro é massa. Muito bem, a gente dá oi pro pessoal lá que estamos já com... Eeeeeee! Tudo bem, gente? Que delícia, né? É gostoso demais essa história de Link ao vivo, né? A gente chegar lá rapidinho, na casa de todo mundo, no seu bairro. E toda semana a gente vai estar mostrando um bairro aqui de Foz do Iguaçu. Tem que ficar ligadinho com a gente, tá certo?